Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Olha aqui, vocês viram a galera do Vasco contrariado? Era pra festejar, mas só que o que ela viu durante todo o campeonato brasileiro da Série B não garante que o Vasco vai fazer um papel bonito no ano que vem na volta à Série A. Quase 60 mil torcedores no Maracanã e o pior, no finalzinho, com vaias pro time que estava voltando a elite do futebol brasileiro. Eu quero o primeiro destaque do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. O meu cartão vermelho vai pro zagueiro Fabrício, coitado do Fabrício. Ele entrou contra o América de Natal, fez um monte de confusão na Copa do Brasil, salvaiado. E ontem, Fabrício! Fabrício! Ô, Fabrício! É o Fabrício do Fluminense. Ontem se enrolou todo lá com o esporte e o Fluminense quase perde o jogo e o Fabrício foi sacado. O Fabrício! Ô, Fabrício! Meu querido! E o problema do Fluminense é que, matematicamente, ele ainda não está fora da Libertadores, mas praticamente está fora e domingo joga com o Corinthians. Recado inicial do Gerson Cainhotinha. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Estou com essa camisa aqui, homenageando o Vasco, que classificou. O Botafogo. Pois é. Gente, mas é azul marinho esse troço, é preto. Ó, é melhor ela sair do programa, hein, cara? Você não vem mais, hein? Mas é azul marinho mesmo, tu tá falando que é preto? Tô entendendo. A camisa é dele. A homenagem, eu estou prestando. Ele dá a coloração que ele quiser. Não atrapalha o cara. Fala com ela. Deixa o papai em paz. Deixa ele falar. É preto. Põe o óculos que você vai ver que é preto. Você não vem mais. Então é o seguinte, e o Botafogo, tô dentro da galera no chororô, serve também. Mas eu ainda acredito. Dê o aranha, manda dele. Garotinho, eu vim colorido. Porque preto e branco não dá. Não dá. Foi broxante o Maracanã. Foi o quê? 57 mil pagantes saíram de lá chutando balde. Coisa que você faz muito bem. Tá certo. E o Botafogo? Foi pro Vinagre. E agora o futebol carioca? E o futebol carioca? Que tristeza, hein? Tá na hora de passar limpo, porque a coisa tá feia, parceiro. Olha a situação do Botafogo. É o Macaé que nos deu alegria. É verdade. Macaé, parabéns, Macaé. Valeu. 3x3, compaixão. Lá em Belém, Macaé passa pra Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu mais uma. Tá praticamente rebaixado pra Série B do ano que vem. É triste, mas é verdade. Os jogadores saíram de campo desolados. E até o goleiro Jeffs, que é capitão do time, preferiu não falar. Olha o Macaé. Fácil, fácil. Tango, trampo. Olha lá, 1x0. Macaé. O Chapecoense. Parece Chapecoense tocando bola. Um atrás da outra. Pá, 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 pá. E o Jeffs nada podia fazer. E ainda assim foi o principal jogador. Olha a lambança que o Marcelo Matos fez na saída de jogo. Os caras parecem tão se arrastando. Parece que é montagem, mas não é não. O Botafogo precisa. Só isso. Ganhar do Santos na Vila Belmiro. Ganhar do Atlético Mineiro no Maracanã. E torcer por uma série de combinações. Fala sério, garante. Olha, a vitória não pode ganhar um ponto. Não pode. Lamentavelmente o Botafogo, pra mim, está rebaixado. E eu também acho. O Botafogo está rebaixado, não tá? Está rebaixado, garante. Infelizmente, eu acho que está. Caixão fechado. Ah, ainda tem aquela... Tem chance. Tudo bem, tem chance. Agora não vamos ter que convocar o Coveiro Manco. Coveiro Manco. Coveiro Manco pra enterrar o Botafogo. Porque o Botafogo tem eleição amanhã. São quatro candidatos. É chapa ouro, é chapa cinza, é chapa azul, é general severiano. Até o colégio eleitoral do Botafogo é tão reduzido. Ele se apequena em todas as circunstâncias. Mil e poucos eleitores só. Mil e poucos associados. Em condição de votar. Não garante que seja um mil e poucos. E quem foi eleito presidente vai ganhar um grande presente. Uma dívida violenta. Uma dívida violenta. E o mais grave, o Botafogo administra Engenhão, Caio Martins em Niterói, né Gerson? Isso. Ainda é do Botafogo, é do Estado, cedido ao Botafogo. E o Botafogo tem uma dívida e sem receita pro ano que vem, que fica muito difícil. O Fluminense empatou com o esporte e vê apenas 3% de chances de chegar ao G4. Ele continua na sétima posição com 58. Nossa. Olha o gol aí do esporte. Primeiro gol. O Fluminense empata com o Gama, o zagueiro botou pra dentro. É. Não é? E aí tem mais um do esporte, que é o Joelio. Os dois zagueiros são um rabo. E aí veio um gol mais bonito, que foi do Fred. Olha lá, o Dominoia mandou. Tacada violenta. E homenageou o Gerson com esse gol. É verdade. E aí, Gerson, deu uma animada? Com detalhe, hein? O Fred agora é artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado do Ricardo Goulart e ao lado do Hernani, do Palmeiras. Tem 15 gols, mesmo com o time não colaborando. É verdade. Eu vou ficar de pé pra falar do Fred. É isso aí. São 15 gols em quase 30 jogos. Pois é. Olha só, isso é ser artilheiro? Não é. Vamos falar do Fred. Não é. Muito pouco gols, cara. É isso que eu quero falar. Pouco gol. Agora, Fred, a sorte nossa ontem foi que tava muito calor e a galera chamou pra tomar aquela água. No que chamou pra tomar água, o treinador do Fluminense trocou a lâmpada do poste. Tava queimada. Tava queimada. Tava queimada. Tava queimada. E o fio. E ligou. Aí ele entrou e fez o gol aos 40 e tantos minutos. Ao apagar das luzes, ele acendeu. Exatamente. É isso aí. Boa, boa, boa. Foi chamar pra tomar aquela aguinha. Aquela aguinha. Mas sabe que no final, no final, ele saiu dizendo assim, esse time caiu pra segundo ano passado. É. Quer dizer, ainda esculhambou o próprio time. Enfim, o Fred, que tem contrato até o final do ano que vem, botou, jogou lá no ventilador. Mas ele vai reclamando sempre. Todo jogo ele reclama. Isso daí dá uma melhorada na figura dele ou não? É porque ele fez o gol em cima da hora e foi um golaço. Ele se baixa no direito de cornetar todo mundo. Todo mundo. Daí é chato ainda. Pelo amor de Deus, vai fazer gol, vai fazer gol, cara. Ele quer zagueiro, ele quer um homem de meio do campo, ele quer um atacante rápido. Ganha uma rotuna. E nós queremos o outro se trabalha. Vamos pedir o intervalo rapidinho e a gente volta batendo bola com a Isabela e você aí em casa. Não saiba aí não. O Falar do Flamengo empatou com o Criciúma, lanterna do campeonato, e que foi rebaixado com o jogo de ontem. O Wanderlei Luxemburgo afirmou que não descarta antecipar as férias de alguns jogadores. Quem abre a contagem, quem é? O Elton. Olha lá. Com a caneta direita. Primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Primeira bola que ele pegou no jogo. Aí esse cara aí, ensabuado o Roja, entrou no segundo tempo. Nossa, a zaga pegou. Rolou para o Cléber Santana, que colocou no cantinho. Empatou um a um. Mas um joguinho muito ruimzinho. Não foi não, Gerson? Eu só tenho que dizer nesse jogo o seguinte, agradecer ao diretor, tá certo? Pedir desculpas ao diretor pela malcriação que eu fiz e me colocaram nesse jogo. Só isso que eu tenho que falar. E o pior é que mais de 40 mil torcedores chegaram juntos lá, exatamente no Castelão, em São Luís, para prestigiar o Flamengo, que é novidade por onde passa a ideia. Onde o Flamengo chegar é festa. E foi festa ontem. Foi jogo amistoso. O Flamengo já acabou o campeonato. Escutou o que o Wanderlei falou? Ele agora vai usar jogadores, experimentar jogadores. Faz muito bem, Wanderlei. O Flamengo já deu o que tinha que dar esse ano. O Cruzeiro campeão por antecipação com justiça. O Cruzeiro é líder do campeonato desde o dia 21 de maio. Era a sexta rodada do campeonato brasileiro. O Cruzeiro já estava na liderança, Gerson. E o elenco do Cruzeiro? O Cruzeiro não é o time do Cruzeiro, é o elenco do Cruzeiro. O elenco é ótimo. Sai um, entra outro, só tem cara bom. O banco tem Dagoberto, Júlio Batista, Manuel, o cara do Atlético Paranaense, que não é esse zagueiro todo, mas é um bom reserva. O Tinga é reserva no Cruzeiro. Tem jogadores à altura, sai um, entra outro, arruma o time. E aqui? Aqui no Flamengo entra o Mugni. Sai esse lateralzinho aí, entra o João Paulo. Sai o Pico, entra o João Paulo. No Fluminense. Saiu lá o jogador, entrou o Fabrício. Vai fazer o quê, meu querido? Mas a perspectiva no ano que vem para Flamengo e Fluminense não é nada boa em matéria de investimento, não, Bé. Ah, garotinho, vai ter que puxar o freio de mão, pagar o que pagam os jogadores hoje. Os técnicos ganham uma fortuna e ninguém joga rigorosamente nada. E a torcida do Cruzeiro está reclamando de montão. Mesmo sendo campeão, porque há dois anos que eles não sobem uma posição na tabela. Sempre ficam em primeiro. Ave Maria. Acabou vim batendo bola de novo com a Isabel e toda a turma aqui do SBT Esporte com você. Não merece isso, gente, pelo amor de Deus. Olha só, eu queria começar com os mil agora. Já vou falar de coisa boa então. Vamos lá. Vascão, primeira divisão. Eu ouvi outro cara falando, primeira divisão rumo a Libertadores já. Vamos lá. Vamos lá. É otimista. É isso mesmo. Tem que fazer investimento. Vamos investir. Aliás, não precisamos fazer o investimento. O Marinho, a coisa não está feita. Eu já estou investindo. Classe C. Classe C do quê? Estou arrumando a boca lá no IML. Só trabalhar na Serra. Gente, eles estão arrumando a Serra. Eu não mereço. O Vasco ainda não sabe se o Joel vai continuar, porque o Joel quer continuar, mas a diretoria ainda não decidiu. Mas tem um monte de jogadores, parece que 12 jogadores terminando o empréstimo. Vamos fazer o seguinte. Alô, Joel, a gente está te esperando aqui. Você pode ver o nosso convidado. Papai, Joel. Gente, um beijo por essa. E a lei, a gente está de volta com essa turma maluca aqui. Tchau, até amanhã. E a lei, a gente está de volta com essa turma maluca aqui.